É que ele andasse, que era um coisa forte, muito doente Que fazia com que a gente descia por baixo Seu Milton é um homem, esse braço foi prazer de mão E pro ser tão bom demais, inspirou essa canção José Milton gostava de pescaria, em pescaria, em pescaria, em pescaria E do dia, o saco da própria mão Mas o que fez o almoço, olha só que sensação Ele foi a pena, José Milton gostava de pescaria José Milton tinha ele que delicia, que porém não impediria de ser homem de verdade Sempre foi trabalhador E o grande companheiro E aos pobres ajudou Que o Tigas é pra ter Mas é a Milton Esse nosso grande irmão Foi embora desse mundo E deixou seu coração Mas é a Milton Esse nosso grande irmão Foi embora desse mundo E deixou recordar Eu deixou nosso coração E o grande motoqueiro E as costas ajudou Que não digas a partir Agora tem que ver os talentos, a mamãe Pergunta a ela, ela sabe Agora Certo, o fato, você quer comer esse alatino? E aí, exigida ela Eu vou fazer um comercial Faz todos Não, vai fazer um comercial Então passa Gente, eu só tenho um comercial sobre a revista Cláudia Ela vai mudar sua vida Olha quanta coisa Tem até um levininho aqui Quer ver, Lêncio? Tem que falar Falar, Cláudia Deixa eu falar, mas vamos ver o resto Para que o banheiro é um só Vamos ver o banheiro Vamos ver o banheiro Pantalona Decrepe 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 Coloque Camisa Decrepe Corrinho Ok, torna pra cá. Nós estamos aqui na casa. Deixei o sapato. Deixei o sapato, né? Pra você, com ele, agora eu. Cuidado, Yamara. Esse sapo você não gosta. Ali, Yamara! Ele devolveu a taramba. Tinha do limite, agora eu vou atacar. Acabou! Você vai... Cadê o limite? Dentro! Bora! Ó, um, dois, três, quatro. Chegou a minha bola. Peraí, então, que eu não sou o quê pra provar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou passar por daquele. Porra! Porra! É eu, Yamara! 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 É aí, pessoal! Calma! Aqui, ó. Foi só, foi só! Amor! Aê! Agora é eu! E a praça central de São Paulo, que está aí, foi formada recentemente, a gente fez ela erradinha, foi sinal de limita, foi guardada, foi desesperada, foi sinal de esprago. A antiga praça da bandeira que agora foi acoplada a praça de São Paulo. a gente está aqui. HaykiNasca o danilo o o對 o delante o material o torno o cinto o trevo o calcador de 입니다 o arco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL